Bom dia pessoal, Arilson Lourenço, Guia de Turismo Pessoal, aquela rua ali embaixo onde estão passando aqueles automóveis é a rua Caetano Forquim Essa rua fica aqui no centro da cidade de Vassouras e é uma rua que concentra a grande parte do comércio aqui na cidade de Vassouras Ali tem bancos, tem supermercado, restaurantes, padarias Então quando você estiver visitando a cidade de Vassouras visite aqui a rua Caetano Forquim E eu estou aqui pessoal nessa ladeira que também é conhecida como Ladeira Rua Américo Brasileiro E essa rua, essa ladeira se nós andarmos mais um pouquinho mais ou menos lado de baixo até ali no finalzinho são mais ou menos 50 metros e logo após ali é a Praça Barão do Campo Belo o cartão postal da cidade de Vassouras nessa Praça Barão do Campo Belo que está localizado na grande parte do projeto arquitetônico restaurado, preservado e tombado aqui na cidade de Vassouras E eu estou aqui pessoal diante dessa obra esse casarão ele é de 1853 e ele foi feito para ser o hospital aqui na cidade de Vassouras a Santa Casa de Misericórdia logo após, anos mais tarde ele aqui concentrou o asilo dos idosos aqui na cidade de Vassouras e hoje ele está sendo todo restaurado em breve virá virá ser um um centro cultural aqui na cidade de Vassouras também essa obra esse restauro vai ser muito bom aqui para a cidade que vai gerar empregos, né pessoal? vai ser muito bom aqui para a cultura para a arte muito bom para o turismo aqui na nossa região e no jardim desse casarão também ele é muito bonito tem a ponta daquelas árvores ali pessoal se eu não me engano são oito árvores ali que eu ainda não conheço a espécie mas assim que esse casarão estiver aberto ao público eu com certeza vou querer visitar esse jardim também porque é belíssimo dizem que é belíssimo o jardim que tem aí dentro desse casarão e chamar a atenção também pessoal para as obras do dessas pessoas do século XIX esses construtores do século XIX pessoal olha só o detalhe são pedras sob pedras pessoal nessa época não existia cimento pessoal olha só isso são pedras sob pedras nós temos que dar parabéns desses construtores do século XIX esse muro aqui perfeito pessoal você vê essa obra ela é de 1853 são pedras pequenas pedras maiores uma sobre as outras realmente eles estão de parabéns nós temos o dever pessoal a obrigação de preservar o nosso patrimônio e a cidade de Vassouras é isso é história é cultura é arte a cidade de Vassouras é turismo sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras visite valorize e preserve pessoal aproveita aí dá um like no canal inscreva-se compartilhe turismo você mais culto e sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras eu sou Ariusso Lourenço guia de turismo contato 24992778846 não dá para mostrar muito do casarão pessoal porque tem esses andames aí né de proteção proteção aí para os operários né proteção também para quem passa aqui embaixo tem esse muro aqui que eles fizeram também para proteger a obra está ali ó projeto de restauração casarão de Vassouras Instituto Vassouras Cultural e essa aí é a Praça Barão do Campo Belo pessoal já está cheia de turistas moradores já está acontecendo a missa ali na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição todo mundo ali tirando fotos fazendo vídeos ali no letreiro eu amo Vassouras e eu também amo Vassouras eu amo a minha cidade visite a cidade de Vassouras venham conhecer a nossa história e sejam todos bem-vindos bom dia tudo bom seja bem-vinda lembra de mim? claro como é que você está? tudo bom? seja bem-vindo eu estou fazendo um vídeo aqui para o YouTube tem problema você aparecer? não não tem não saudade de Vassouras ah que bom depois que botaram essa frase aguardando umas amigas a gente vai lá no Ana ET ah no Ana ET muito incrível também daqui a gente consegue pegar aquele ônibus sim ali indo para Morro Azul Pati de Alferes é Pati de Alferes só que antes ele passa em Morro Azul aí pede para descer lá é só pedir para parar em frente o Jardim Ecológico o Ana ET que ele para gente que bom que vocês voltaram uma vaga mais barata com certeza né e tudo bem graças a Deus trabalhando fazendo os vídeos aí que eu abri o canal no YouTube é eu vi que eu tenho usado muito pouco o Facebook eu estou mais assim no Instagram tu tem Instagram né? tem tem Instagram também vou te procurar tá como Ariuso? Ariuso.lourenço tá aí vou lá curtir eu tenho visto assim eu vi acho que essa semana essa semana eu fiz alguns vídeos também e estou sempre jogando no YouTube que o nome do meu canal é Turismo Você Mais Culto tá por favor compartilha dá um like inscreva-se eu falei assim poxa não vai dar pra mim lá na Casa da Era hoje não vai dar é muito corrido também né e a cidade de Vassouras é pequena mas tem muita coisa pra fazer com certeza eu fui agora ali no Cazuza bom dia seja bem-vinda a Vassouras tá fui ver ali porque eu nunca tinha ido quando eu vim aqui ainda não tinha ah sim ainda não tinha inaugurado né eu fiz em 2017 aham Turismo você mais culto você mais culto o pessoal tá vendo tá vindo aqui e no Instagram tá como? Ariuso.lourenço olha a cidade já tá cheia de turistas graças a Deus e tá quente quase que a gente não vinha porque eu tenho uma amiga que mora em Miguel Pereira falou que tava te buscando lá eu falei ai gente eu acho que não vai te ver não é Miguel Pereira sempre foi assim muito frio também mas eu adoro Miguel Pereira sejam bem-vindas a Vassouras tá já que você tá aqui vou te usar eu te dei foto com você da outra vez que eu vinha a Vassouras tirou? lá no Museu da Eira tudo bom tudo bom é isso eu só tô aprendendo eu tenho que divulgar a cidade porque a cidade é história cultura é verdade na verdade foi uma cidade muito importante aqui no século XIX a gente não pode deixar isso no esquecimento porque a gente tem que se ativar mesmo vamos visitar o museu hoje? não vai dar tempo hoje não vai dar tempo a gente vai pro Anaet ah sim também vou vamos tirar uma foto aqui deixa eu ensinar pra ficar mais bonito a senhora fala batata a gente responde frita batata frita o sorriso é outro com certeza ó tô fazendo um vídeo aqui pra lançar no Youtube posso lançar vocês? com a vontade aí vou fazer uma pergunta também eu amo Vassouras vocês amam Vassouras? eu amo Vassouras muito obrigada sejam todas bem-vindas uma história muito bonita cultural amo Vassouras muito obrigada obrigado mesmo saúde e paz pra vocês com certeza deixa eu encerrar o vídeo aqui pessoal essa aqui é uma grande amiga minha que visitou aqui a cidade Vassouras se apaixonou tá sempre voltando aqui sempre trazendo também visitantes aqui e você tem alguma assim alguma declaração alguma coisa pra dizer sobre a cidade? cara aqui o ambiente é outro né se você realmente quer se sentir um pouco de paz aqui é o lugar vem pra Vassoura ali ó é isso aí pessoal olha é tudo isso essa história é cultura visitem Vassouras pessoal saúde e paz pra vocês até a próxima valeu é isso aí